Oi galerinha, 5 horas da tarde já Tava fazendo carrinho por aqui Tô querendo dizer no vídeo passado aí, ó Tava fazendo carrinho, já fiz a limpeza E agora o Daniel foi buscar as ovelhas e os carneiros Por que tão chegando aí? Passaram o dia hoje amarrada fora As ovelhas e os carneiros passaram o dia amarrado hoje Né? Aí, vou deixar eles amarrados Daqui a pouco eles tão chegando aí Vou deixar vocês ficarem vendo aí eles chegando Né? Graças a Deus tava tudo de buchinho cheio Eu passei lá nesse instante Tava tudo de buchinho cheio e tudo Tudo cheio, hein? Graças a Deus Né? Bom demais, quando eles tão lá A gente cria um animal que eles tão enchendo a barriga Né? E o carrinho que eu tô fazendo, pessoal Tá ficando bacanazinho agora Vá acompanhando os vídeos aí Que em breve vai ter vídeo da canga também Fazendo uma canga, eu acho Se der pra mim tá fazendo Eu vou tá mostrando aí pra vocês também Então fica ligadinho aí Não perto dos vídeos não, beleza? Daqui a pouco elas tão descendo por aí Peço a vocês deixem o like, compartilhem, se inscrevam Ative o sininho de notificações Pra não tá perdendo nenhum vídeo Porém a gente tem vídeo todos os dias Aqui no canal Fabricio Mendes, vida no campo E segue a gente também lá no Instagram Beleza? Nosso Instagram lá, Fabricio Mendes Vida no campo também Segue a gente, dá aquela força lá Pra tá nos ajudando cada dia a mais Daqui a pouco as ovelhas tão chegando Essa é a bondade, pessoal De ter pouco animal Né, ó Tirei capim sábado Na carrada de capim Vocês viram aí nos vídeos Na carrada de capim Né, se fosse com o monte de animal que tinha Né, ia dar só pra sábado e domingo Né, mas só com os animais que a gente tem, ó Já vem chegando aí, ó Vem chegando É doido, esse carneirinho em branco É doido, é onde eles entraram É onde eles entraram lá Aqui vou Vou separar as ovelhas aqui Pra já eu chegar aí Pra já a gente volta Olha Olha como chegaram Já chegaram cheio Olha Olha o carneiro Olha o ovelha preto Tudo cheinho Vou separar os miudinhos aqui Pra eles comerem melhor ali do outro lado Olha Você já sabe, já Comer melhor ali do outro lado, né Isso aí é esse carneiro grande Pra tá abusando Só os três miudinhos E aqui só os três grandes Olha Essa eu ver como chegou Já chegou redondo, né Tudo cheinho, graças a Deus Agora vai comer um silozinho de capim Com farelo Deixa eu desatar aqui Um silozinho de capim Com farelo E beber água Encher o restante da barriga E pronto Né Foi E agora, Dani Cangar os outros, né Mas não para não, pessoal Por aqui Terminamos nesse Eita, me esqueci do carneiro Terminamos nesse instante De De fazer o carrinho De fazer não, né Estamos fazendo ainda Olha Afarela aí Com capim Pra eles amanhã Eu acho que vou tá Aplicando um remédio Nesses bichos Um vermelho Aí agora nós Encangamos esses aqui Aqui ó Aqui nós não para não Vamos tá colocando Mais uma vez Aí na canga Que é pra nós Deixar prontinho Aí Pra logo logo A gente tá encangando Encangando os quatro carneiros Aí, se Deus quiser No carrinho É por isso que eu já tô Fazendo um carrinho Maiorzinho também Porque eu pretendo Se eu não vender esses aqui Tá encangando Quatro carneiros Né Como eu falei pra vocês Pessoal Eu tenho eles aqui Mas Aparecer comprador A gente vende, né Eu tenho eles Que é pra gente amansar O pessoal sempre procura O pessoal sempre procura Se eu tenho Então Tem que ter, né Porque quando Aparecer quem queira A gente tem os dois aí Mansinho pra vender É por isso também Que eu tô amansando eles Aí já tão Andando na frente Só falta aprender Parar e afastar agora Mas já tá Fecha aí Vistando Mas já tão quase Quebradinho aí No carro Aí agora Começa a raçãozinha E vão dormir Já tá cinco e pouco Da tarde, ó Deixa eu puxar o carrinho Pra ali, né Danilo Fica melhor de botar Os carneiros brancos Tão aqui De manhã Eles eu não amarro não Que isso é encrenqueiro demais Aí eu amarro Só em casa Só Deixa eu tirar aqui O carro tá cheio De poeira, viz Da madeira Daniel vai puxar o carrinho Tá colocando neles ali Aí, Danilo O que nós tá fazendo Vai ficar maiorzinho do que esse Agora eu não sei porquê Todo carro De carneiro que eu vi Ele tem um lado Meio baixo O que eu fiz tem O outro grandão O outro grandão que eu fiz Tem Esse que eu tô fazendo Tem Esse tem Esse é esse de cá Um lado meio baixo Ele fica Não sei porquê Agora o Danilo vai tá encangando eles aí Mostrar pra você Como é O procedimento Mais uma vez aí Até agora Todas as vezes Que eles forem encangados Pessoal A gente mostrou pra vocês Todas as vezes Que eles forem encangados A gente tá mostrando aí Que é pra vocês ir vendo Que o animal só vai aprendendo Com o trabalho Beleza Vai trabalhando Vai aprendendo Não é aquele negócio que Ele vai ensinar Ele vai aprender Sem trabalhar não Tem que ir trabalhando E aprendendo Agora são rindo de puxar Vão Quem é rindo de puxar é ele Olha Também quando bota na frente Onde ele já vai Vou mostrar pra vocês A briga Pra poder nós Fica aqui Danilo Fica na frente Cuidado que aí em cima Tem um enchu Viu Aqui? Sim Lá em cima Tem um enchu lá em cima Deixa eu atingir eles Mostrar pra vocês A Se tivesse uma escada Eu pegava uma bolsa Eu pegava ele Mostrar pra vocês A briga Aqui São chatos Chato é eles Bora Espera aí Bora Aliança Ajeita mais Danilo Quem está sofrendo Aí é um só Desencaixa da ponta dele É assim Viste o lado dele Ele hoje chega no carro Não tá com a beleza? Isso aí Segura aí Já tá certo Agora A mão dele Ali está Pronto pessoal A briga Pra chegar Vai quando encanga Pra chegar Siga quietinho Tudo quietinho Depois que encanga Agora antes de encangar Parece que ele sabe já Aí depois que encanga Só quieta mais Eles não estão manso Manso A pessoa não vai confiar Deixa ele solto Mas já fica mais quieto Encangadinho E esse é o vídeo de hoje Encangando o carneiro E as eu vejo chegando A gente mostra aí Andando com eles Valeu Tchau Tchau Tchau